Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todo o livramento Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Descansa Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te contar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todo o livramento Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus mandou te dar Mas Deus falou assim E esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Descansa Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Que cuida de você Não dorme Não dorme Descansa Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te contar Que tudo vai passar